A Unidade Pesqueira A Bolsa de Dívidos e Valores de Angola, a Bodiva, negociou de janeiro a setembro deste ano cerca de 4,6 bilhões de quanzas. Segundo a Bodiva, o mês de setembro representa o período com maior volume mensal transacionado neste ano, situando-se atualmente nos 1.658 mil milhões de quanzas. Relativamente ao número de contas custódias, neste momento, a Bodiva registra um total de 87.158 contas, 65% das quais assinaladas como sendo da Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, Áurea. As cotações do petróleo valorizavam hoje, beneficiando de uma maior aposta de que a escassez da oferta irá levar a uma valorização da matéria-prima. Durante o período da manhã, o West Texas Intermediate, negociado nos Estados Unidos da América, valorizava 0,33% para 90,33 dólares por barril, enquanto o Brent, transacionado em Londres, avançava 0,44% para 93,68 dólares por barril. O preço do combustível no mercado internacional negociava entre ganhos e perdas na manhã de hoje. A gasolina recuava para 0,75 dólares por litro, enquanto a cotação do gás óleo valorizava para 0,69 dólares por litro. Os principais indícios acionistas europeus negociavam em terreno negativo durante a manhã de hoje, dando sinais de que o sentimento de cautela se mantém perante as previsões de uma política monetária restritiva durante mais tempo dos principais bancos centrais do mundo. Até perto do meio-dia, o índice de referência do continente, o Stock 600, descia 0,527% para 450,87 pontos. Quanto aos demais índices da região, destaque para o alemão DAX, que recuava 0,653%, e o francês CAC 40, que desvalorizava 0,560%. De acordo com o Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência observada até o princípio da tarde de hoje situava-se nos 830,742 quanzas por dólar e 885,529 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 44,337 quanzas por rante. O preço unitário de fecho da ação do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, foi de 28 mil quanzas, sem nenhuma variação face ao dia anterior. Por outro lado, não houve alteração no preço da ação do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 11.749 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.